E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Tem razão, pé de pano. Levou uma invertida da Bruna Torlai que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. O que a Amanda falou, que o genocídio seria uma premissa fundamental do nazismo, é um pouco mais... Se a gente vai nas fundas primárias, em vez de só ouvir professores de linha marxista, a gente pode entender de uma maneira diferente. Tem uma semelhança vital entre os dois. O conceito de raça e o conceito de classe são aqueles por meio dos quais se produz uma casta escolhida, essa casta se torna o Estado. E tudo que está fora dessa casta deve ser extirpado. O nazismo e o comunismo funcionaram dessa mesma forma. E o Stalin, ele, na verdade, foi um comunismo. O Lenin já começou com tudo isso, não sai no Stalin, não. O fundamento do nazismo não é... O genocídio não é o fundamento, é uma consequência dessa premissa. E essa premissa de que você tem uma raça, uma casta escolhida, seja uma raça, seja uma classe, e eles são os escolhidos e todo o resto são inimigos do Estado, geram como consequência o genocídio. Teve genocídio famoso do comunismo chamado Olodomor, né? A gente sabe que o Stalin, ele tomou uma decisão para que eles morressem de fome ali, aqueles que não quiseram aderir ao Estado. E todo mundo comentou... É verdade, Pé de Pan, você tem razão. O perfil Liberdade Direita comentou... Aí embaixo comentaram aqui, né? O Gustavo Menezes falou... Hashtag adoro a Amanda, porque faz ele rir, né? Mandou aqui um emoji e dá risada. Aí tem aqui o Johnny que disse boicote Jovem Pan. Aí o Moreira Suzana disse... Alguém sabe dizer se essa Amanda é normal? Perguntou, né? Aí aqui o Dalles disse... Tome Amanda! Enfim, né? O Pedro Pieschi disse... Vai ficar difícil para a Amanda argumentar com a Bruna. Melhor já ir procurando outro lugar para ir trabalhar. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa invertida, sobre essa resposta à caixa punch da Bruna Torlay que fez a Amanda Klein perder o rumo de casa? Deixa a opinião nos comentários que eu quero saber. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí! Faz com o Pé de Pan disse. Muito obrigado. Acabou!